Quando estou só Eu não sou nada Me sinto ninguém Acho que isso acontece Só com pessoas Que amam alguém Estando distante Dos teus carinhos Me sinto abandonado Porque seu amor é mais amor Seu calor tem mais calor E eu estou apaixonado Sem você eu não como, não durmo Não faço nada Pois você é meu mundo Meu tudo, minha namorada Sem você eu não como, não durmo Não faço nada Pois você é meu mundo Meu tudo, meu tudo, minha namorada Te amo demais Te amo demais E juro, meu bem Que viver sem você Eu não tenho paz Quando estou só Eu não sou nada Eu não sou nada Me sinto ninguém Acho que isso acontece Só com pessoas Que amam alguém E estando distante E estando distante Dos seus carinhos Me sinto abandonados Eu me sinto abandonado Meu tudo, meu tudo, meu tudo Minha namorada Sem você eu não como, não durmo Não faço nada Pois você é meu mundo Meu tudo, minha namorada Sem você eu não como, não durmo Não faço nada Minha namorada